E lá ele faz o sermão das bem-aventuranças, ele desce e aqui neste local, segundo a palavra de Deus, diz que havia mais de 5 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. Temos quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, que falam, que fazem um relato desta multiplicação dos pães. Eu separei João, porque o evangelista João, no capítulo 6, dá um detalhe para nós que os outros evangelistas não dão. E sobre este detalhe vou falar em seguida. Mas antes, vamos proclamar esta passagem do evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Multiplicação dos pães. Depois disso, atravessou Jesus o lago da Galiléia, que é o do Tiberíades. Seguia uma grande multidão, porque via os milagres que fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu ao monte e ali sentou-se com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, a festa dos judeus. Por isso tinha muita gente. Jesus levantou os olhos sobre aquela multidão que vinha a ter com ele e disse para Filipe. Onde compraremos pão, para que todos estes tenham o que comer? Jesus falava assim para Filipe, com o intuito de o experimentar, porque ele já bem sabia o que havia de fazer. Eu vou falar do Tiberíades. Feito, mas ele vai falar do Tiberíades. Com o pai é que será um segredo. Com o pai vai abrir. Com o pai.